Terremoto na Indonésia, eleições no Brasil, Tufão Japão e Taiwan, presságios da semana por Juscelino Luz, resumo semanal Conteúdo extraído de cartas de 16, 17 e 18 de agosto de 2018 Um forte terremoto de magnitude 7,0 sacudiu o centro da Indonésia no dia 28 de setembro de 2018, parte de uma série de abalos que afetaram a zona nas últimas horas. Um deles, de magnitude 6,0, provocou várias mortes, pode matar mais de 300 pessoas. Os tremores se originaram no meio da ilha de Celebes, no centro do arquipélago, segundo anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. As autoridades locais confirmaram danos pessoais e materiais como consequência dos tremores. Como consequência do tremor, um tsunami se formou na região, com ondas de até um metro e meio, segundo a imprensa local. Terremoto e tsunami atingirão Indonésia e deixarão mortos, dizia a carta de Juscelino Luz. O epicentro estava localizado a 78 quilômetros ao norte da cidade de Palu, capital da província de Celebes Central. A sacudida foi sentida no extremo sul da ilha, onde se encontra a capital, Makassar. Liza Sobapaluan, e moradores de Toraja, a 175 quilômetros de Palau. Em 2004, previsto por Juscelino Luz, um forte terremoto no norte da ilha de Sumatra gerou um tsunami que matou a umas 280 mil pessoas em uma dúzia de nações banhadas pelo Oceano Índico, a grande maioria delas na Indonésia. O país se encontra no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de forte atividade sísmica. No Brasil esquenta o clima das eleições presidencial de 2018. Após passar por uma última eleição presidencial de candidato em 2014 com a morte de Eduardo Campos, o mesmo se dará em 2018 com a tentativa contra a vida do candidato Jair Messias Bolsonaro, onde estará com 52% de chances com votos da população brasileira. Mas, sofrerá, grandes ataques de vários lugares, e vão de toda forma tirar essa faixa dele. O mais recente episódio do racha na política, acontecerá com ataques diversos e de várias pessoas contra. Da parte da esquerda e da direita vão até colocar o Haddad no lugar do Lula, e a imprensa subirá a margem de 6% nas pesquisas de intenção de votos para mais de 22% para o candidato da esquerda que vai até superar Ciro Gomes, deixando bem longe Geraldo Alckmin do PSDB. A corrida presidencial poderá surgir de tudo e além de ataques agressões, físicas, etc. Fica a pergunta, se o Brasil está em crise porque tanta briga para entrar lá. E Lula poderá ganhar a liberdade em 2019, onde teremos, muita revolta, e também alegrias. Tufão em Taiwan, e Japão Um novo tufão se aproximará do Japão e Taiwan, até 04 de outubro de 2018, trazendo perigo de fortes ventos e tempestades para os dois lugares. Mário Ronco Filho, jornalista, assine nossos canais sociais, de seu clique aqui, para receber nossos presságios e informações, ajude-nos a ajudar você e muitas pessoas no mundo. E compartilhe nossos vídeos com todos seus amigos e nos grupos sociais. Todos os assuntos divulgados em nosso canal, são baseados em fatos reais e verdadeiros, extraídos de cartas que são enviadas às autoridades e pessoas envolvidas, tudo documentado nos termos da lei, portanto, qualquer outro tipo de comentário, não traduz a realidade do que está expresso em nosso canal, portanto ignore, desconfie e pergunte à fonte, antes de cair no golpe de comentário sem fundamentação, na verdade, sem propriedade jurídica. Nosso trabalho é direcionado à coletividade e não angariamos valores materiais, ou seja, sem fins lucrativos, que às vezes, infelizmente, incomoda a alguns anônimos. Também pessoas que não querem o seu bem e muito menos da população. As cartas enviadas por Juscelino Luz, além de mostrar um acontecimento futuro, para salvar vidas. No seu próprio conteúdo, traz a chave de como devemos agir e fazer para se proteger contra os eventos futuros, quando acontece estamos preparados e quando não acontece, sinal que foi tomado as devidas providências. Nosso papel é claro, bem como nosso objetivo principal, não é apontar culpados e lançar medo quem quer que seja. Sobretudo, nosso seguimento é espiritual para transformação e consciência humana. Obrigado. 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 Obrigado.